Se você abriu esse vídeo é porque você está pensando em desistir de alguma coisa. Desistir de frequentar um curso, desistir de se empenhar em um trabalho ou desistir de alguma outra coisa que você queria muito. Em situações como essa é comum a gente se sentir triste, desanimado e até não encontrando valor em nossa vida. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento. E hoje eu quero te ajudar a não desistir. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Buda nos disse que é muito fácil fazer coisas ruins. Coisas que depois nos trazem infelicidade, sofrimento ou arrependimento. Buda também falou que se existe algo que traz felicidade para a nossa vida algo que nos faz sentir orgulho, fazer essa coisa é muito difícil. Acordar cedo e estudar é difícil, mas o resultado do estudo traz felicidade para a nossa vida. Educar-se é fonte de felicidade. E eu sei que todos nós gostamos da sensação aconchegante que nós sentimos na cama de manhã. Quando você abre os olhos, a sua mente diz para você ficar mais cinco minutos. É nesse momento que você comete o erro. Você escuta a sua mente. Quando ela diz para você ficar mais cinco minutos, você acredita que não é um problema. Mas esses cinco minutos se transformam em uma hora. E depois de uma hora, a mesma mente que disse para você ficar na cama também reclama que você não está estudando. E ela diz que você vai falhar nos seus exames. E é assim que a nossa mente nos engana. Então, quando você acordar e a sua mente sugerir mais cinco minutos na cama, não escute essa mentira. Levante-se e comece a estudar logo cedo. Existe uma frase ótima para mentalizar quando nós passamos por momentos difíceis. Ela diz, Se hoje você fizer apenas o que é fácil, amanhã a sua vida vai ser difícil. Eu vou repetir. Se hoje você fizer apenas o que é fácil, amanhã a sua vida vai ser difícil. Mas se você fizer o que é difícil hoje, a sua vida vai ser mais fácil amanhã. Portanto, acordar cedo é difícil. Mas se você fizer esse esforço, a sua vida vai se tornar mais fácil. E se você decidir ficar na cama, a sua vida vai ser mais complicada. E você sabe por quanto tempo vai ser difícil acordar cedo para estudar? Apenas três semanas. Se você se levantar cedo e começar a estudar durante três semanas, isso vai se tornar um hábito. E depois disso, não será mais tão difícil. Porque será parte da sua rotina diária. O seu corpo vai se habituar. Então faça isso, mesmo que seja difícil nas primeiras três semanas. E veja o resultado. Outra questão é que quando estamos preocupados, a nossa mente fica agitada e desfocada. Existe uma solução para isso. Foque em uma coisa de cada vez. Estude por 20 minutos e esqueça todo o resto. Normalmente, quando começamos a estudar, nós vemos um mar de tarefas. E isso pode nos sobrecarregar. Quanto mais você pensa em tudo que você tem para estudar, mais a sua mente se agita. Então foque em um tópico de cada vez. Estude por 20 minutos. Faça uma pausa de 5 minutos e recomece. Esse é o método Pomodoro. Talvez você já tenha ouvido falar. Estude bem focado. Aí faça uma pequena pausa. E aí volte a estudar. Sempre focando nos pontos mais importantes. Agora, quanto a não encontrar valor na sua vida. Lembre-se de que nós nascemos nesse mundo para dar significado a nossas vidas. Nós viemos ao mundo com nada. Nós nascemos como uma folha em branco. Sem saber absolutamente nada. Tudo é aprendido. E nós precisamos criar o nosso próprio valor. O nosso valor está no serviço. Servir a um ato de amor. Você mostra que você ama as pessoas ao seu redor. Através dos gestos e das atitudes. A vida ganha significado quando nós nos dedicamos a algo maior. Então nunca desista de encontrar o seu próprio valor. E se você não consegue estudar por si mesmo. Faça isso por aqueles que te amam. Existem pessoas como seus pais. Que dedicaram a vida a você. Trabalhe para colocar um sorriso no rosto deles. Diga um dia. Mãe, pai, eu consegui. Se você não desistir. Você vai alcançar o sucesso. Mas se você desistir dos seus estudos. Ou dos seus objetivos. O fracasso é certo. Então nunca desista. Levante-se e tente de novo. Um dia você vai olhar para trás. E vai ver que valeu a pena. Se você chegou até aqui. Escreva nos comentários. Eu não desisto jamais. Eu não desisto jamais. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno. Escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno. Te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. E eu recomendo que você faça maratona na playlist. Na lista grátis de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até. Tchau. Tchau. Tchau.